e fala aí pessoal mais uma vez aqui trazendo uma dica para vocês de falsete pagando viu em 2017 bom mas antes eu quero pedir para se inscrever aí no canal daquela ajudinha para gente viu o canal é novo tá precisando de inscritos e deixa o like também no seu vídeo então vamos lá o que que é legal aqui esse site ele já contém várias falsas para você fazer falsa de bitcoins de conha ter um monero dois com e dash o que é legal você só vai fazer o cadastro né e vai aqui do lado de dashboard vai clicar em para aclamar bitcoins vai fazer vai fazer aqui né o captcha a confirma aperta em clamar e pronto você já ganhou aqui vai estar o valor que você vai ganhar de bitcoins então vamos fazer lá de coisa aqui tá vendo aqui que já tem o tanto que você pode você vai ganhar por clamar vai responder aqui o captcha fachada de loja confirma e clama enfim você vai fazer de um por um quanto vocês quiserem e depois quando chegar aqui o momento né tem um valor mínimo para fazer retirada vocês vão lá e fazer retirada para sua carteira então a dica de hoje é esse site cripto falsa tinha um site novo tá pagando viu e espero que todos vocês tenham gostado deixa o like aí no vídeo se inscreva no canal falou obrigado tchau tchau